Ainda não foi dessa vez. Não foi dessa vez, gente. O Tricolor enfrentou neste final de semana na Arena, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Maringá, e saiu de campo apenas com empate. Dá uma olhada aí. Foi um jogo morno, sem muitas chances para os dois times. O primeiro tempo foi equilibrado. Logo aos sete minutos de partida, André Lima, do Maringá, recebeu o passe do zagueiro Arthur no meio do campo e bateu para o gol. Mas o goleiro Jefferson o impediu. O Jack respondeu logo em seguida, quando o Wellington Rato recebeu o passe e chutou para a rede. Mas a bola saiu pela linha de fundo. O Tricolor dominou o campo em vários momentos, mas não conseguiu finalizar. Primeiro tempo, 0 a 0. O Coelho voltou para o segundo tempo com vontade e seguiu pressionando. O Maringá também reagiu. Mas as duas equipes erraram muitos passes e não veio o gol. Sem falar que foi um show de cartões amarelos, tanto de um lado quanto do outro. O jogo terminou no 0 a 0. Na primeira rodada da Série D, o Joinville já perdeu para o Ferroviária por 1 a 0. E agora tem esse empate. A situação acaba ficando complicada para o time. Claro que é começo ainda, mas depois fica mais difícil recuperar os pontos perdidos. O técnico do Joinville admitiu vários erros na partida. O volume de jogo até gostei. Tivemos um bom volume, mas com bastante erro de passe. Isso nos prejudicou um pouco, quanto à criação e principalmente à finalização, o gol no qual foi a minha principal preocupação durante a semana. Nos momentos no qual nós criamos, a gente errou o último passe e até mesmo a finalização. No primeiro tempo razoável, no segundo tempo até um volume maior, principalmente nos 30 primeiros minutos, primeiros minutos do segundo tempo, com bastante intensidade, bastante criatividade, mas faltando aquele algo a mais ali que talvez nos levaria, nos daria o gol da vitória. O Maringá busca recuperação. A equipe do Joinville é uma equipe muito forte, estava pressionada, buscando a vitória, que eles vêm do resultado negativo, mas a gente também não pode se acomodar com o empate. A gente quer conquistar alguma coisa na Série D, principalmente a classificação, a gente tem que buscar a vitória, não importa se é dentro de casa ou fora. O Joinville volta a campo no próximo domingo, às quatro da tarde. A partida será fora de casa contra o Avenida do Rio Grande do Sul. A partida será fora de casa.